Meu Deus do céu! Né, gente? Começando um novo vídeo por aqui. Já são 10 horas da noite. E a gente está perdido por mais uma hora. Na verdade, a gente pôs o GPS para nos levar até a fronteira com a Itália. Depois que a gente acabou de gravar o último vídeo que a gente mostrou aqui no canal. A gente pegou sem pedágio, né? Normalmente sem pedágio, mas está chovendo. São 10 horas da noite. E o GPS nos levou para uma estradinha. Olha só, cara. É lindo demais. A estrada está ótima. Mas a gente não sabe bem onde a gente está, né? Mas vamos lá. Uma hora a gente chega no cantinho para dormir. Na verdade, meus amigos, essa história pode começar da seguinte forma. A gente está esperando passar a fronteira para a gente cruzar o nosso próximo país para a Itália. A gente tem muita coisa para fazer por lá, questão burocrática e tudo mais. Porém, a gente não gosta de cruzar muito a fronteira à noite. A gente prefere cruzar de manhã cedo. E com toda essa onda do coronavírus, a gente não sabe o que vai acontecer nessa fronteira. Então a gente está preparado. De repente, eles nos pedirem um exame, alguma coisa. Então a gente pensou, vamos dormir próximo à fronteira. Para que a manhã cedo, a gente possa aproveitar e cruzar o dia. A gente não esperava começar dessa forma, né, Mar? A fronteira é perna. Na verdade, se era para ter algum vídeo sobre esse assunto, era para ter começado a manhã de manhã, né? Nós começamos agora. Começamos agora para mostrar para vocês que nem tudo são flores. Que estamos aqui no meio do mar, perdidos. Na verdade, a gente não está perdido. A gente está com GPS agora, sem sinal de internet, acabei de ver. Mas, bom, a gente está a cento e quantos quilômetros? 150 quilômetros da fronteira. A gente vai acabar dormindo um pouquinho antes, assim que pegar o sinal do celular. A gente já começa a achar um lugarzinho para dormir. E acho que a gente vai ficar mais ou menos a uns 100 quilômetros da fronteira. E amanhã é um novo dia. E esperamos que dê tudo certo para a gente cruzar para a Itália. E não tenha que ficar em quarentena. A gente vai chegar. A gente vai chegar, com certeza. Salve, salve, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos. A mais um vídeo. Muita, mas muito, menina. Mesmo com luz baixa, fica o negócio... A sorte é que agora a gente está descendo. A internet voltou. A sorte é que agora a gente está descendo. Luz alerta ligada. Isso, e vai começar a diminuir a neblina. Pelo menos é a tendência. A gente não costuma viajar de noite. Toda vez que a gente viaja de noite, gente. É uma aventura. Tchuguinha aqui deitadinha. Estava meio ruinsinha com os efeitos da vacina. Sentindo muito frio. Pizarinha não é nem para ver. E está aqui. Deitadinha no nosso meio ali. Coberta e por completo. Ah, não. Agora ela se... Ah, tirou um pouquinho a coberta. Olha, galera. Felicidade. A gente viu muita neblina. Mas olha isso daqui. A gente está tentando umas curvas aqui. Estou puxando com o freio motor. Está bem difícil. Entre neblina. Está acontecendo a neblina de novo. E esse monte de curva aqui. Mas estamos indo. Estamos indo. A gente vai devagarzinho. Não tem pressa. E assim, o primeiro lugar que a gente achar para dormir. A gente vai parar. A gente tem uma vantagem também. Que aqui nesse carro. Esse botão aqui. Ele... Ele meio que aparece como um freio motor. Mais um freio motor. Entendeu? Então, ele acaba segurando o motor nas descidas. Então, está vendo? Ele diminui a rotação na descida. E acaba segurando o carro. Como se fosse um freio. A gente não precisa ficar forçando nem as pastilhas de freio. E ajuda mesmo usando o freio motor. Gente, olha. Olha, a Tioga já está doida. Obrigada, mãe. Ele está meio perdidão esse aqui. É. E... Perigo. Por isso que tem que manter a calma. E viajar bem devagarzinho. Passo de formiga à noite. A gente já viu muitos alces por aqui. Né, Nego? Bastante. Só que não vi como a gente pegar... Não vi como filmar isso. É muito rápido. E estar com a câmera na mão. Então, a gente tem ido muito devagar. Mas assim... De dar susto, sabe? De dar 50km por hora e eles entrarem correndo no meio da pista. Vimos raposa, porco espinho. O que mais? Cavalo. É. Ovelha. Caramba. Muita coisa. Está na hora de a gente parar e dormir porque... São sinais. Acabando esses sinais e a gente precisa parar e esperar o outro dia chegar para nos ajudar. Fora que a gente está cansado o dia inteiro de viagem. Conhecendo lugares e tal. Mas cara... Viajar... Viajar... Cansa bastante, gente. Cansa bastante. Tanto que hoje vai ser um dia que a gente vai dormir no silêncio, na chuvinha. E amanhã a gente não coloca a hora para acordar, né? É a hora que o corpo relaxar. É, não sei que aparece a polícia dentro, então pode dormir ali. Ou algum ruído, alguma coisa. Mas... Que a gente nunca sabe, né? Mas a gente espera dormir e ter uma noite bem revigorante. Então até amanhã, gente. 8h20 da manhã, meus amigos. Já estamos na estrada novamente. Dormimos a... 80km foi, né, Márcia? Mais ou menos. 80km da fronteira. E Rijeka. Perto de Rijeka. Depois de muito buscar o estacionamento e que a gente pudesse ficar... Vamos dormir meia-noite e meia, né? Pararam. Meia-noite e meia. Dificilmente a gente iria-te à noite. Mas como a gente precisava tocar a estrada, a gente foi. E... Um parque. Um parque municipal em Rijeka. E já estamos a 65km da fronteira com a Itália. Ou seja, daqui a pouco a gente chega e a gente vai ver o que precisa pra gente cruzar a fronteira. Existem diversas opções. Ou a gente passar sem problema algum, por a gente ter residência. Que é o que a gente gostaria. Que é o que a gente gostaria. Que é o que a gente gostaria. Ou nos deixam em quarentena. Ou a gente tem que fazer o exame do Covid. A gente não sabe. Vamos ver o que nos espera aí na frente. Já estamos com o nosso chimarrãozinho. E com a melhor companhia do mundo, né? Nós. Afinal, nós somos a nossa melhor companhia. O chimarrão já está aqui. Acordamos. Primeira coisa, né? Acorda, lava o rosto. E já tem que colocar água pra ferver. Então simbora, minha gente. Boa sorte pra nós. Nós estamos aqui com passaporte em mãos. Passaporte croata. Passaporte. Passaporte italiano do Ica. E a gente vai pegar também o RG. RG é o que fala, Nego? A carta identità italiana. Pra garantir, né, galera? Nunca é demais. Não vai ter nenhuma carteira italiana. Então pra quem perguntou como é que vocês viajam no mundo. Como é que vocês estão há tanto tempo na Europa. É isso, gente. Eu nasci na Croácia. Fui com a família italiana, né? Então tem o passaporte italiano. Então a gente tem livre circulação por aqui. E agora nós estamos aqui, gente, ó. A um quilômetro da fronteira. Já estamos saindo da Croácia agora. E já vamos entrar na Eslovênia. Aqui é o coiso. Segurei um. Pode segurar. Acho que aqui é a antiga da Croácia. E é ali na frente, ó. Aqui na frente tem a outra. Olha lá, tá tudo fechado. Uma só aberta. Vamos desligar a câmera pra... Agora a gente vai desligar a câmera e já volta, galera. Todo preocupado? Vamos colocar a máscara e tal. Meu, os caras não estavam bem aí. Tudo bem que aqui é a fronteira da Eslovênia, né? É, a gente não pode também ter uma noção agora de que é isso que vai acontecer. Porque daqui a pouco a dois quilômetros tem alguma barreira sanitária, né? Mas ali, ó, os caras não estavam bem aí, né? Que estranho, hein? Até ficaram conversando entre eles. Sem máscara, sem nada. O segundo eram dois guichês. Provavelmente um saia da Croácia e outro que tu entrava na Eslovênia, né? A gente tá na Eslovênia agora. Antes de chegar na Itália, tu passa pela Eslovênia. É obrigatório. Ele olhou pra ele e falou assim... Vai. Tipo... Tô com os documentos aqui e o cara não fez nada. Maravilha. Vamos ver agora a segunda etapa. Por enquanto, a gente tá mostrando pra vocês como funciona uma fronteira em meio a uma pandemia, né? Como tá sendo, principalmente aqui na Europa. Claro, não leve isso 100%, da mesma forma o pessoal que entra de via aérea, entra por avião. Pode ser que o sistema seja outro. Assim como a gente mostrou quando a gente veio pra Itália, quando a gente veio pra Croácia, seis meses atrás, né? E aqui estamos na Eslovênia. Dobrodozli! Dobrodozli, Eslovênia! Eslovénski! Eu lembro que quando a gente veio pra Itália, Croácia, agora Brasil e Itália, Itália e Croácia, tinha uma barreira sanitária, uma barreira policial da Eslovênia na metade do caminho. Então, a gente não vai cantar a vitória antes, acompanha a gente até o final do vídeo. Vamos ver, vamos ver. Ah, a princípio tudo certo, meus amigos. Estamos dentro do Schengen, dentro da União Europeia. Agora, passou a parte, né? Um momento turístico. Eu acho que vai suavizar, sim, espero. Porque na época da temporada, eles não queriam que o pessoal saísse do país, né? Os italianos viriam que os italianos deixassem o dinheiro deles em outro país. Então, eles começaram a colocar muitos empecilhos pros italianos virem pra cá na hora de voltar, né? Os eslovenos também. Então, eu acredito que agora vai ser mais suave. Até um dos motivos que a gente escolheu esperar um pouquinho mais antes de cruzar. Porque realmente o pessoal tava ficando em quarentena, então vamos ver como vai ser. A gente foi aqui na Eslovênia pra abastecer. A Eslovênia, normalmente, também... Ela tem combustível... Pode tirar a máscara. Ela tem combustível mais barato que a Itália. A Itália é um dos países mais caros. A gente tá pagando 1 euro litro do combustível nesse mundo. Nossa, é muito barato. Na Itália, 1,70? Bom, não sei agora, né? Na Itália, a gente tava 1,70. Agora baixou um pouco, mas vamos ver. Vamos ver na Itália quanto tá. A gente vai dar um feedback pra vocês aí. Ou a gente vai deixar aqui na tela quando tava o combustível por lá, o diesel. Muito bom! Então a gente encheu o tanque. Seguimos viagens que agora a gente vai encontrar um amigo meu. Vamos almoçar com ele. Conseguimos almoçar juntos. Depois de passar por uma barreira policial aqui na Eslovênia. Nos deixaram passar. Mais uma vez, né? Aquele sentimento de... Angústia. Não, não é de angústia. É de tu cumprimentar o policial e o cara te olhar assim. Cara, pô, tu tá aí pra orientar, pra fazer um mundo melhor. Não pra levar medo pras pessoas. É, a gente tava conversando sobre isso ontem, né? Uma maravilha. Beleza. Vida que segue, ele tem o trabalho dele. Ele sabe o que ele quer pra vida dele também, né? Ou seja, não nos pararam. Mandaram a gente seguir. E assim seguimos. E tamo o que? A uns 10 quilômetros mais ou menos, né? De... Estamos a 10 quilômetros da Itália. Ou nem. Que já aparece aqui no GPS tudo falando italiano. Acho que 5 quilômetros de Trieste a gente tá. Ah não, aqui ó. Já começou a mostrar as placas em italiano. Vamos ver. Vamos seguindo, meus amigos. Vamos seguindo porque a gente ainda tem caminho pela frente. E olha que bonito, cara. A Eslovênia... A Mar pode até falar isso. Vocês sabiam que mais de 30% do país é preservação natural? De parques, de reservas... Um dos países mais preservados do mundo. Se não, o mais preservado do mundo. É. É lindo demais. Eu falo que a gente veio pra Eslovênia no passado. Uma das maiores surpresas da viagem, né? A gente não tinha noção do quão lindo é esse país. Pequenininho. Muito pequeno. Muito verde. Muito organizado. Muitos lagos. É lindo. Pessoas muito educadas. Exatamente. Foi bem... Gostoso estar por aqui, sabe? Foi bem interessante. Arrivederci. Chegamos, galera. Estamos na Itália. Nem percebemos que a gente entrou. Não percebemos que a gente entrou. Quero pegar a autoestrada agora na Itália. Porque ele precisa chegar pra resolver um problema. Problema não. Resolver uma situação comigo nossa aí. Visão de documentação também. Então a gente tem uma hora pra gente chegar até a casa dele. A gente convida um negócio com ele também. O Stefan, aquele que já muitas vezes passou aqui conosco. Aqui no canal. E vamos seguir viagem, meus amigos. A gente preferiu pegar a autoestrada. Vai dar 16 euros de autoestrada. Mas a gente compra uma hora e meia, né? É. Duas horas a menos. Normalmente a gente vai pelas estradas estaduais. Mas aqui o mesmo trajeto ia dar duas horas a mais pela estrada estadual sem pagar a pedágio. Então 16 euros e duas horas de combustível vale muito mais a pena. E o tempo, né? Vale muito mais a pena emitir o bilhete e ir pela estrada. Afinal, a gente tem hora pra chegar. A gente tem hora pra chegar. É hora de deixar a Maia terminar o vídeo. Porque ela nunca terminou um vídeo aqui no canal. É verdade? É verdade. Então é isso, meus amigos. Um abraço do tamanho do mundo. E a gente se vê... Por aí. Não, tem que ser mais agudo. Por aí. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.